Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina defendendo princípios, aperfeiçoando práticas. Nos últimos anos tem decaído muito a qualidade do ensino de medicina no Brasil. Há uma preocupação muito grande de parte das entidades médicas, principalmente do meu estado, no que diz respeito às alterações dos currículos médicos que o Ministério da Educação vem tentando forçar as faculdades a adotarem currículos que tornam o ensino muito mais superficial. Lá no estado do Rio Grande do Sul, nós estamos promovendo uma reunião com todos os diretores de faculdades de medicina, no sentido de discutir justamente os currículos, aqueles currículos que melhor se adaptam às necessidades da população, no que diz respeito à saúde e à medicina de um modo geral. As mudanças curriculares não aprofundam o estudo das doenças e da medicina de um modo geral e isso evidentemente vai se fazer sentir, talvez não imediatamente, mas através dos tempos nós vamos acabar deixando de ter médicos com conhecimento profundo de medicina. Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.